Então, eu vim aqui hoje desejar um feliz dia do estudante a vocês alunos da João Beraldo, dizer que seria muito bom se estivéssemos todos na escola para comemorarmos juntos esse grande dia, mas infelizmente sabemos que no momento não será possível isso acontecer, mas mesmo distante eu desejo toda a felicidade do mundo, muito sucesso a cada um de vocês e dizer para vocês que a boa educação gente, ela é moeda de ouro, em toda parte ela tem valor. Feliz dia do estudante!